Meu nome é Pablo, Pablo Diogo, eu tenho 25 anos e jogo de atacante. Minha trajetória foi, eu jogava no Oeste, depois do Oeste fui para o Atlético Mineiro, depois passei um ano no futebol japonês, voltei, fui emprestado para a equipe do CRB nos últimos três meses e depois voltei para o Atlético e hoje estou aqui. Sou um jogador muito audacioso, tento jogadas individuais, claro que pensando na equipe, pensando realmente em ganhar os jogos, mas é tentar jogadas que muitos jogadores não tentam. É muita, muita, muita assistência, claro que tento buscar muitos os gols para poder estar ajudando, mas a minha característica é mais assistência, mais portar mais pelos lados. A cidade em si é maravilhosa, já ouvi falar, muitas pessoas dizem bem, o clube em si também é um time grande, o coxa hoje em si é um time de muita expressão e já joguei contra também, é uma honra, uma honra estar podendo estar vestindo esse manto, essa camisa de muita força e espero poder agradar a torcida, agradar todo mundo e dar o meu melhor.